Você veio ao longo do caminho e superou muitas coisas que pensou que eram impossíveis na época, e ainda assim perseverou e chegou ao outro lado, até agora, você está 100%, e assim naquelas manhãs difíceis, respire profundamente e lembre-se de que você pode fazer isto, então, coloque a sua intenção e o seu pensamento sobre o como gostaria que fosse o resto do seu dia, desce o espaço e observe o que acontece, faça disto um habito diário, com antecedência, para determinar os eventos que moldam seu dia através do poder dos seus pensamentos, então, ao longo do dia, lembre-se de trazer a sua consciência para o aqui e agora e compreenda que tudo está bem, independentemente de qualquer coisa que esteja acontecendo ao seu redor, pensamento para hoje, ao longo do seu dia, lembre-se de respirar, acalmar a sua mente, seu corpo e os seus pensamentos, isto ajuda a reduzir o estresse, em seguida, pressione o botão de reiniciar e comece novamente, e assim é, você é muito amado e apoiado, sempre, os anjos e guias.